Eu creio que você está super nervosinho agora, nesse momento, você que tem aí seus 15, 16 anos, basicamente um adolescente revoltado, um adolescente revoltado com o seu ídolo, mas esse vídeo eu não fiz pra descer a madeira no Steve Vai, você deve estar dizendo agora, ah que filho da puta, que idiota, quer ganhar visualização em cima disso, e é o seguinte, meses atrás eu fiz um vídeo com o título de Slash, um merda, vídeo aula, E nele eu expliquei o porquê do título, e parece que as pessoas não entendem, o brasileiro é um povo muito burro, eu não estou criticando, eu não estou dizendo que são todos burros, mas a maioria sim é, e principalmente adolescentes, estudantes de guitarra, que sofocam em guitarra, em guitarra, 24 horas e esquecem outras coisas, esquecem de estudar, esquecem de interpretar uma palestra, um vídeo, um texto, enfim Eu jamais iria falar mal do Steve Vai, ou de qualquer outro guitarrista, diferente de muitos adolescentes, roqueiros, roqueirinhos, que tocam aí uma música aí do Slash, uma música do Iron Maiden, enfim, se acham o foda né Agora, pra criticar o Chimbinha, pra criticar, sei lá, o Belmarx, vocês estão em primeiro lugar, né, quando fala do Chimbinha, o Chimbinha é o pior guitarrista do mundo, ele não deveria existir na face da terra, ele tá abominando a história da guitarra, né, agora do Steve Vai vocês não falam mal, né, do Steve Vai, do Slash, do John Petrucci, enfim, dos caras aí fodas na guitarra, né Então, é isso cara, o brasileiro, ele gosta de ver a desgraça dos outros, né, ele gosta de ver uma pessoa detonando a outra, né, eu creio que por isso vocês clicaram aqui nesse vídeo e, né, pensando que eu ia descer a madeira aí no Steve Vai, né Mas não cara, eu sou um cara do ramo profissional, há vários anos já, eu sei lidar com isso, né, eu nunca que eu iria criticar um cara tanto como o Steve Vai, ou até o nível do Chimbinha, ou sei lá, outro cara, ou qualquer outro cara Aí, voltando a esse vídeo que eu fiz sobre o Slash, né, ele teve bastante visualização, eu creio que por o nome, né, chamou a atenção e tal E muitas pessoas entenderam, né, a proposta do vídeo, mas uns não, né, como eu falei, né, por exemplo aqui Vai tomar no cu, cara, deixa ele tocar guitarra do jeito que ele quiser, ou vai, vai o quê? Vai seguir tua carreira de onde ele tira esse, enfim, né, babaca Pra que começar o vídeo tomando iogurte? Quer chamar a atenção? Enfia o implanador no rabo e sai gritando que é papão É, a maioria dos comentários, né, a galera achou interessante e tal, a proposta do vídeo Enfim, você pega esses caras que criticaram, não só nos meus vídeos, né, mas você pode ver aí nos vídeos da galera que, vamos dizer, que chama mais atenção hoje no YouTube Que é o quê? Que é o Nando Moura, que é Pirula, né, aquela galera que tem uns assuntos bem radicais aí no YouTube hoje em dia Então você pega os vídeos dele, né, tem uma pilha de galera que os odeia, né, aí você vai ver o perfil do cara, primeiro lá, tá uma foto nada a ver, né O cara não tem nem a coragem de pôr a sua própria foto no perfil do YouTube e nem seu próprio nome Então quer dizer, quer dizer o quê? Quer dizer que o cara desse é um covarde, cara, né, o cara que não tem nem a coragem de se expor, né, de mostrar quem realmente ele é Esse cara é um covarde, né, cara Então, o que é que, o que é, cara, que a gente deve fazer com isso aí? Apenas ignorar, ignorar, né, as respostas que eu coloco aqui é No mesmo nível da deles, né, tipo, eles comentam com alguma hostilidade, né, e eu respondo com ironia Seguindo aquela hostilidade deles, né, cara Então, seguinte, bicho, ó, o brasileiro, ele é muito, ele é muito, ele, como eu falei, né, ele gosta de ver a desgraça dos outros, né Eu creio que muitos aí, logo no início, já deram um não gostei ou já foram lá comentar sem ao menos terminar de assistir o vídeo, né, cara Então, isso aqui é uma videoaula, né, pra vocês deixarem essa mania idiota, essa mania babaca, né Deixarem de ser covardes, né, mostrar a cara de vocês, né, ter coragem de falar na cara, né Vocês são realmente um monte de babaca idiota Ah, ficou doidinho porque você achava que eu ia falar mal do seu ídolo É, ficou doidinho, foi lá, comentou, chegou, desceu a madeira em mim porque eu ia falar mal do seu ídolo Bicho, o Steve Vai, o Slash, o Petruccio, o Satriano, ele pouco tá cagando pra sua existência Ele quer saber da vida dele, do dinheiro dele, de ganhar dinheiro e fazer o sucesso que ele faz Ele tá pouco cagando pra sua opinião, pra sua existência Põe isso na cabeça também, cara Dá valor a tu mesmo, né, ao teu trabalho Deixa de lamber o ovo do outro sem ele nem ao menos saber que você existe